Esse aqui é o Safe Cap, o boné tecnológico da Ford. O objetivo dele é alertar o motorista para a fadiga. A Ford desenvolveu o supermercado. Olha lá, já está funcionando. Ele já emitiu um alerta de funcionamento. Aí eu posso trabalhar normalmente, olhar o espelho retrovisor, mas naquele momento que eu começo a me sentir cansado, ele emite o alerta, as luzes piscando e um alerta, além do alerta sonoro também, vibração. E assim o motorista pode despertar e voltar para uma condição segura e evitar um acidente. O bonézinho da Ford também serve para o dia a dia. Três alertas, som, luz e vibração. Ele vai detectar esses movimentos de cabeça, provavelmente até uma fase antes do sono, nessa fase de vigília relaxada. E ele não está dormindo, mas ele já está ali com um tônus muscular relaxado. Então ele pode, talvez, se inscrever no sono, mas o cabelheiro motorista está dormindo realmente.